Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo de AK galera. Vocês ouviram aí né mano? Vocês ouviram aí né mano? Já estamos aqui com o nosso Rex aqui ó. É, bagulho tá que tá zica aqui mano. Deixa eu dar uma mordida aí. Você é louco mano. Bom galera, estamos aqui com mais um gameplay muito envolvente né, muito louco aqui. Vamos ver aqui o que a gente vamos ter aqui pra aumentar. Vou aumentar o dano de combate, porque eu sei que nós vamos encontrar treta ali mano. Então, é o seguinte, estamos com o Rex, um dos mais temidos. E atendendo a pedido de vocês aí mano. Aí mano, tacou. Estão com medo de mim né cara? Você é louco velho, vê os dois strikes mano. Caraca velho, vai mano, mata. Ah, matou cara, matou. Matou, que isso velho. Aqui com nós é assim mesmo mano, né? Mata mesmo. É violento aqui na parrudez aqui. Deixa eu tacar um pouquinho de estamina aqui. Um pouquinho de vida. Vamos lá, deu uma aumentada aqui boa galera. E eu dei uma modificada na cor dele cara. Um branco com vermelho ficou meio sinistro né. Ficou meio, sei lá, meio gay mano. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente acha um giganto aqui. A gente vai dar uma volta por aqui. Pra ver se a gente acha um giga. Porque mano, tá ligado né. Tem giga aqui pra cima né mano. Será que dá pra mim subir por ali? Eu não quero dar nada com você não cara. Eu quero achar um outro dino aqui mano. E os rex cara, os rex aqui o bagulho é boladão velho. Aqui é boladão. Hoje vai ser só gameplay com esse rex cara. Olha aí mano. Estamos jogando de rex mano. Olha lá. Rex boladão cara. Quero ver. Olha lá. Treta. Briga, 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 briga. Mano, você é louco velho. Mano, mano, mano de fé. Mano, é treta. É treta. Mano, eu tenho que recuperar minha vida mano. Minha vida não tá legal ainda pra mim brigar com aquele bicho. Eu acho que eu vou upar primeiro. Eu vou upar primeiro meu bicho cara. Eu vou upar primeiro meu bicho mano. Eu não vou dar nem nega pra aquele bicho. Ah, tem uns alossauros ali também. Eu vou upar primeiro meu dino. Eu vou pegar um pouquinho de, mais de dano aqui. Aumentar um pouquinho mais a vida dele. Depois a gente vai enfrentar aquele giga lá. Ah, amarelo. Não consegue né, Moisés. Você é louco velho. Não é que não consegue mano. É que o bagulho ali vai ser meio complicado mano. Então agora eu vou atrás de alguns dinos aqui pra gente tá mordendo aqui. Conseguindo alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos com um ponto de grames cara. Vou aumentar dano, dano, dano. Muito dano aqui. Aí eu chego, olha aqui. O giga tá aqui atrás já mano. Isso é louco velho. E agora? Pra nós enfrentar aquele bicho vai ser fácil não cara. Pega não tem nenhum dino pra gente upar aqui cara. Eu só quero upar mano. Eu só quero upar um pouquinho. Eu acho que eu vou voltar pra lá. Upar um pouquinho. Depois eu volto. Olha lá. O humano defecou. Mas não é humano não. É Rex. É boladão. Rex. Opa mano. Puta susto. Achei que ele já tava ali já mano. Ah não tá ali não. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar. Vamos dar uma volta. Criar coragem. E vamos. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa cara. Porque. Mano. Qual é que eu vi o bichão lá mano? Tá ligado né? Estamos em primeira pessoa aqui ó. É como se eu tivesse multado nele. Tá ligado? Como se eu fosse um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar a volta aqui. Vamos ver se a gente consegue matar alguns dinos aqui. Aí. Vamos matar aqui. Vamos matar aqui. Parasauro. Chega aí Parasauro. Deixa a estamina encher primeiro. Estou sem estamina nenhuma. Aí sim mano. Vamos lá. Vamos aumentar o dano aqui de combate. Vamos aumentar o dano de combate. Ah mano. Não mano. Oh. Oh. Fica aí tio. Nossa mano. Ah mano. Vai ter treta. Vai ter treta. Estou sentindo. Estou sentindo. Duas, três mordidas cara. Três mordidas velho. Oh. Até ativamos a... Ah mano. Vai ter treta cara. Vamos ver treta aí mano. Não mano. Vai entrar na água. Eu sou burro. Vou entrar na água não. Você é louco velho. Chega aí gigante. Você é tonto velho. Você é tonto. Está se achando né irmão. Só porque você me deu três bocados. E já era mano. Mano vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Eu só não posso usar a estamina mano. Não tem que dar um jeito. E aí gigante. Nós somos amigos. Não somos? Vamos ver se ele me ataca. Se eu chegar perto dele. Mano. Não pode me atacar cara. Nós somos amigos. Nós somos aliados. Nós fazemos a mesma parte da cadeia alimentar. Né? E aí mano. E aí mano. Qual é que é? A treta vai começar mano. E aí mano. Ah meu Deus do céu velho. Chegou a doer a hora que ele me mordeu cara. Ele não me ataca cara. Ixi morreu. Morreu afogado. Uh. Ah mano. Fica aí cara. Caraca velho. Ah tá. Que ele vai ficar com medo desse rugidinho mano. Chega aí cara. Tá com medo? Ah tá com medo. Ah lá. Tá fugindo galera. Tá fugindo. Não ele tá com medo. Tá com medo. Vai morrer afogado tonto. Vai morrer afogado. Chega aí cara. Chega aí mano. Uh. A hora que ele subir também ele sobe de uma vez velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos criar coragem. Vamos lá. Olha lá mano. Vamos matar ele. Aê Joe. Matamos. Ah mano. Quem disse que eu não matava um giganto velho. Quem disse que eu não matava um giganto Joe. Você é louco velho. Aqui é cachoeira que é vida louca mano. Aqui. Aqui o bagulho é louco mano. Aqui ó. Só aumentando o dano de combate aqui. Olha aí ó. Bicho nervosão aí mano. Parrudão. Meio nervoso. Vamos lá. Agora já que eu matei um giganto mano. Eu mato isso aqui também. Toma. Só uma mordidinha. Só pra mostrar quem manda aqui. Só pra mostrar quem é o rei da selva. Tá ligado? Mano. Isso é louco Joe. O bagulho aqui foi. Meu Deus do céu velho. Meu Deus do céu. Ah mano. Matei. Mas morri uma vez né. Lógico. Né. Morri uma vez. Mas tá ligado né. Então. Toma. 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 Caraca velho. Esse rex aqui tá muito parrudão hein. Esse rex tá muito parrudão mano. Cara deve ser mó insano. Tipo entrar players. Aqui né. Entrar players nesse servidor que eu tô. E eu tipo ser o rex. E atacar a base mano. Imagina que louco que seria. Seria bem interessante né. Mas. Quem sabe num gameplay mais próximo a gente traz aí. Mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. E olha a cara de mal desse rex mano. É nóis. É nóis. Tchau. Obrigado.